O desafio de viver uma vida abundante, mesmo diante de tribulações, adversidades e derrotas, é um desafio a ser rompido. O mesmo Cristo que João 10.10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é o mesmo Cristo que diz em João 16.33, no mundo tereis aflições. O mesmo que fala de vida abundante, fala de tribulações e aflições. Agora o grande segredo da vida cristã é interferir nas circunstâncias da vida. E só o evangelho dá poder a você, de ter paz no meio da guerra, de ter alegria no meio de lutas e adversidades, de celebrar no meio da derrota, só o evangelho. Quer ver Paulo? A partir do versículo 19, Paulo em listra, é apedrejado e arrastado para fora da cidade. E levantou-se Paulo, quando os discípulos rodearam. Ninguém o levantou. Entra de novo na cidade. E depois diz para os discípulos, confirmando os ânimos dos discípulos. Porque convém que por muita tribulação se conquiste o reino de Deus. O que é isso, meu irmão? O cara todo lanhado, cabeça quebrada, olho inchado. Ao invés de estar dando uma de coitadinho, está confirmando o ânimo. Vambora gente, não desiste não. Alegria e vida abundante no meio da adversidade e da luta, só o evangelho pode fazer. E ao mesmo Paulo, que em Atos 20, versículo 22 e 23, vai dizer uma coisa. Ô meu irmão, e agora ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que é de me acontecer. A não ser o que o Espírito me revelou. Me espera prisões e tribulações. Prisão e tribulação. Prisão e tribulação. E os crentes chorando, porque não conseguiram comprar um carro. Os crentes chorando, porque não conseguiram mudar de casa. É o mesmo Paulo que em 1 Coríntios 15 e 19 diz. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se toda a tua esperança está aqui, você não entendeu o que é evangelho. Ei, aqui pode faltar e vai faltar. Ninguém vai ser completo aqui nesta terra. Mas escuta essa, se você crer um dia, ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver dor nem morte. Não vai haver sofrimento de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade. Felicidade completa. Felicidade completa.